O que é, o que é, pensada no pé, vermelho e branco do povo fiel A voz que sacode a cidade, é o livro de Padre Miguel O que é, o que é, pensada no pé, vermelho e branco do povo fiel A voz que sacode a cidade, é o livro de Padre Miguel É hoje que a minha alegria vai contagiar, em busca da explicação Eu vou lembrar que a gente entra, é livre, mais chaves da vida E abre as bocas da nossa verdade, é o que é, pensada no pé, 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 pensada no pé. O que é, o que é, pensada no pé, 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 É o teu coração Vem brincar Vem brincar Adivinhar O personagem no ramo da vida Claramente é só resolver Curtir o prazer de atender Se enganar Me deixando de fazer um garoto de espalho Revelou o caminho que eu vou No amanhã o que será Não vou tão longe procurar A felicidade no meu peito É bom O que é o que é Descobar o pé Vermelho e branco De um povo fiel Uma voz que sacode a finagem É um rito de paz e milhão O que é o que é Descobar o pé Vermelho e branco De um povo fiel A voz que sacode a finagem Ó beijão do céu Manda a careça O teu barnaval Eu sou o mito De paz e milhão Edito seja o cavaleiro Amor e a poesia Chora a poesia As rodofias de louco O meu povo fiel É bom O carbo Se escondeu O meu povo apareceu O pé O bravo Falado de caidana Mais de uma semana Estrancando o beijo Nos topos de chão Tá jovem O cabaleiro O sua sula A luta O canto O canto O canto A carruagem chegou à cidade, demônio da asa, da imaginação, o circo falhaço, o pé maquiado da televisão. O Cariri, a imagem do cão, o campeão, que volta do destino, mas é também a criança do bem, a mora vem, a maneira que vive. O Cariri, a imagem do cão, o campeão, que volta do destino, mas é também a criança do bem, a mora vem, a maneira que vive. É do Norte, 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 é da Morte, 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 é da Sombra Estral, quando a carrua, uma torna caminhada, a luta amarejada, o suor do seu sertão. Mas o Almeiro, desempêcha a gritaria, se quem vale a rotaria, essa noite está no fim, com a vecina, de amigração ao cadê, de correstor em sua roteira, não sei, não sei o que mora, mora por nós, a origem do céu, Manda Carreja no meu carnaval, Eu sou o livro de Padre Miguel, Edito Seira, o Carvalho a Moriel, mora por nós, a origem do céu, Manda Carreja no meu carnaval, Eu sou o livro de Padre Miguel, Edito Seira, Carvalho a Morieli, Eu sou lindos amor, bem bem branco Eu sou, a minha alma pode viver Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, 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 Eu sou, eu sou Eu sou, 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 eu sou Eu sou lindo, amor, vermelho e grampo, eu sou Óbrio, 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 óbrio Valeu!